Olha, na entrevista especial desta segunda-feira, dia 27 de abril, estou recebendo aqui com prazer o secretário de Planejamento Vigigal Torres. Ele está aqui conosco para falar sobre as casas da Vila Paraíso. É claro que a secretaria de Planejamento, seja bem-vindo secretário, a secretaria de Planejamento ela tem também em outras frentes trabalho na cidade, mas só que ela está à frente coordenando um programa que é de suma importância para a mudança da realidade de muitas pessoas, de milhares de pessoas. Secretário, seja bem-vindo, boa tarde. Explique pra gente. As pessoas têm reclamado e reclamam às vezes da demora em alguns setores de casas lá da Vila Paraíso. Por que isso se deu? Boa tarde. Boa tarde, senhor Reginaldo Pinho. Nós da Secretaria de Planejamento, nós temos a missão da Prefeitura, é o órgão da Prefeitura que tem a missão de fazer a indicação da demanda dos conjuntos habitacionais, quer dizer, do Residencial Vila Paraíso. O que ocorre? Nós temos o bloco A e B, que é financiado através do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele não tem experiência na parte de contratação de habitação e não tem know-how. Então, o que ocorre? Nós temos tido muita dificuldade, tanto na parte de aplicação do projeto social, como na parte de indicação da demanda, quer dizer, formatação dos dossiês, aprovação, porque isso é um contrato. O Banco, ele tem umas exigências e a Caixa, que já trabalha com isso há muito tempo, ela já tem uma experiência muito maior que coisas que o Banco do Brasil exige, a Caixa já não exige. Mas, mesmo assim, desde o ano passado, nós mandamos a documentação dos mil sorteados dos blocos A e B e, diante disso, já foi analisado várias vezes. Nós temos pessoas que já, o nome dele veio em diligência até cinco vezes, já foram lá na Secretaria apresentar o documento, aí de lá o banco descobre que tem outra coisa, nunca vem de uma vez só. Mas, mesmo assim, nós estamos agora próximos de fechar os mil beneficiários para que possam ser rodados os contratos e eles assinarem os contratos e, consequentemente, realizarmos o sorteio das unidades que está faltando. Essa que, portanto, está por ser entregue, é a do Banco do Brasil. Já há previsão? Nós estamos querendo fechar, nós temos 145 pessoas que, na última análise de estágio que nós recebemos de lá, estão com problemas, nós estamos mandando nas casas, nós não estamos encontrando, tem gente que a gente não está encontrando, por isso que eu estou aqui, para acessibilizar as pessoas, para procurar a Secretaria e ver se o seu nome tem problema para a gente poder solucionar e, assim, fechar os mil beneficiários e, consequente, Bloco A e B. Bloco A e B. Quem for solucionar no Bloco A e B. Inclusive, eu vou deixar uma listagem aqui na televisão, que aí a pessoa que vê aqui, ela vai... Qual o endereço que as pessoas devam procurar, Secretaria? A Avenida Volta Redonda, 1.600, a Secretaria de Planejamento. Pode procurar lá de manhã de tarde. De manhã de tarde. Agora, tem uma boa notícia. Os outros blocos, o CDEF, me parece, são da Caixa Econômica. Porque a Caixa Econômica, o que o secretário explicou, deixa eu novamente explicar para você. Antigamente, quando a pessoa queria fazer uma casa pelo banco, o banco que se faz casa é a caixa. Quando você ia no Banco do Brasil, não, aqui não faz, a gente tem outro tipo de financiamento dele. Construir casa é com a Caixa. Mas, por orientação do governo federal, o Banco do Brasil também entrou nesses projetos. Porém, ainda de maneira muito confusa, muito complicada. Quero mandar um abraço para os amigos do Banco do Brasil, mas a realidade é essa. Muita exigência e volta a coisa. E a Caixa não é mais séria no processo. E com a Caixa? Só um momento aí, a central de análise dos processos do Banco do Brasil é em São Paulo. Olha só. Quer dizer, nós temos que mandar a documentação para São Paulo. Tudo é mais complicado. Quer dizer, tudo é mais complicado. Aí vem o resultado de lá. Muitas vezes você manda, o correio não entrega, volta a documentação. Existe toda essa sorte de problemas. Então, a Caixa Econômica, nós temos uma central de análise aqui em São Luís. Eles estão em contato diretamente com a gente. O treinamento, eles se dispõem a dar o treinamento para a nossa equipe para poder receber a documentação e formatar os dossiês. E hoje nós estamos, nós convocamos, a partir do dia 23, nós convocamos as primeiras pessoas das 2 mil do Banco do Brasil, que é CDEF. Nós já encaminhamos para a Caixa, a Caixa já está analisando. Me prometeram que nessa semana já começaria a analisar 1.150 dossiês. O Bolsa Família encaminhou para a gente 1.673 possíveis beneficiários compatíveis com a regra do programa. E essas pessoas nós já convocamos, desde o dia 23 de março. E tem gente que ainda não compareceu lá. Nós temos em torno de 500 pessoas que ainda não apareceram lá para entregar a sua documentação. E nós formatamos os dossiês e encaminhar para a Caixa. Quer dizer, pessoas compatíveis com a regra do programa e que nós precisamos que eles compareçam. Só assim nós poderemos formatar os dossiês e encaminhar para a Caixa. Pois, atenção pessoal. Vamos então buscar, ir até a Secretaria de Planejamento, lá na Volta Redonda, de manhã e de tarde. Agora com a Caixa, o processo é mais sério. Com certeza. Com certeza. Já nos prometeram que estão analisando a dossiê. E também tem a facilidade. É São Luísio, é bem aí. É bem aí. Não é São Paulo. Qualquer problema é outra coisa. Dentro desses 2 mil, tem em torno de 150 pessoas que nunca nem procuraram o Bolsa Família para poder atualizar o seu cadastro no Cade Único. Quer dizer, essas pessoas que não compareceram ainda ao Bolsa Família, que vão lá para poder atualizar o seu cadastro para poder depois procurar a Secretaria para entregar a sua documentação. Agora, Secretário, o programa Minha Casa Minha Vida em Caxias é uma referência, né? Com certeza. Nós temos 2 mil lá no Eugênio Coutinho, nós temos 3 mil lá no Residencial Vila Paraíso e já tem aí formatado, sendo contratado lá no Fumo Verde, em torno de 500 casas também. Olha só, tem uma referência para todo o Estado do Maranhão. Agora as pessoas também precisam estar interagindo, estar buscando. Secretário, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. É uma presença realmente importante para informar, para deixar você que está... Às vezes, eu estou com dúvida, vá lá na Secretaria de Planejamento. A dúvida maior, o gargalo maior, seria essas primeiras casas que eram de responsabilidade do Banco do Brasil. Agora as outras são de responsabilidade da Caixa. Esse espaço final para as suas considerações. Eu agradeço aqui o espaço e eu convoco a todos que foram sorteados, que compareçam. Veja qual é o seu problema, qual é a diligência que tem para ser resolvida. Qualquer coisa, ligue lá para a Secretaria de Planejamento no 3521-0975, que a gente está lá, ou vá lá diretamente conversar com a gente. 3-5-2-1-0975, 3-5-2-1-0975, ou ir lá na Volta Redondo. Secretário, muito obrigado pela sua presença, um grande abraço para ele acompanhar a nossa produção. Muito obrigado. E, portanto, informações importantes, né, rapaz? E, portanto, informações importantes, né, rapaz?